Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Airbus apresenta a fabricante dos motores de sua aeronave elétrica Airbus. Selecionou a Magical para fornecer os motores da aeronave elétrica de decolagem e aterrissagem vertical. VTOL, City Airbus Next Gen. O protótipo VTOL da Airbus será equipado com uma versão personalizada do Magidrive, a mais nova geração de motores elétricos fabricados pela Magical. A personalização detalhada do sistema de propulsão elétrica do City Airbus Next Gen permitirá que o protótipo se beneficie de recursos que combinarão com o seu design exclusivo, aumentando o desempenho e a confiabilidade. Os motores leves sem escovas que serão integrados ao City Airbus Next Gen são um produto de design e fabricação inovadores. Eles incorporam a última geração da tecnologia magnética e eletrônica de potência do Magical. Juegue P. Miller, chefe de mobilidade aérea urbana, UM, da Airbus, disse Estamos orgulhosos de nos beneficiar da experiência da Magical para desenvolver o sistema de propulsão elétrica do City Airbus Next Gen. Os motores elétricos são um componente importante do nosso protótipo. O alto torque e o baixo peso do Magidrive, bem como seu design robusto, serão altamente benéficos para a eficiência geral da aeronave. Os motores elétricos também contribuirão para a arquitetura perfeita do protótipo EVTOL da Airbus, graças a uma solução totalmente integrada que compreende o próprio motor e seu sistema de controle, como parte de uma unidade de propulsão totalmente fechada e refrigerada a ar. Magical é um fornecedor líder de motores elétricos com sede na Califórnia. Fundada em 2004, a empresa se beneficia de uma experiência comprovada em soluções magnéticas e eletrônicas de potência personalizadas para a indústria aeroespacial. O Magical também contribuiu para o desenvolvimento dos motores, que impulsionaram o demonstrador tecnológico, o M de asa inclinada da Airbus, Vaana. Desde 2014, a Airbus vem explorando como a propulsão elétrica pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento de novos tipos de veículos aéreos. Em setembro de 2021, a empresa apresentou seu protótipo EVTOL totalmente elétrico, o City Airbus NextGen. A Airbus está desenvolvendo uma solução UEM com Eftols não apenas para oferecer um novo serviço de mobilidade, mas também como um passo importante em sua busca para reduzir as emissões na aviação em toda a sua linha de produtos.